Você sabia que cada planeta emite um som diferente? Será que o nosso planeta Terra, por ser habitado, é mais barulhento do que outros planetas do Sistema Solar? No vídeo de hoje vocês vão conhecer qual o som que cada planeta emite no universo. Vamos ouvir os sons de Mercúrio, do Sol, de Júpiter, de Vênus. Se prepare aí porque nós iremos ver esses e muitos outros. Então se você não é inscrito ainda se inscreva no canal e como de costume vai deixando logo o seu joinha. Deixou o joinha? A gente tá de olho, hein? Pronto. Agora tá tudo certo, puxa a vinheta, vamos para o vídeo. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. Hoje em dia nós sabemos que é praticamente impossível ainda nós pisarmos em alguns dos planetas do Sistema Solar. E mesmo que alguns humanos consigam morar em Marte um dia, nós meros civis não teremos a oportunidade de ir pra lá. A não ser que as coisas mudem muito e o planeta vermelho acabará abrigando todos os seres humanos. Mas isso galera, porque estamos falando de Marte, né? Que já foi estudado e já chegaram na conclusão de que pode e que é possível abrigar vida lá. Mas os outros planetas esquece galera, é praticamente impossível. E como não podemos ir até lá então o que nos resta são apenas as imagens tiradas por satélite. Que mostram um pouco de como cada planeta é. O quão bonito ele é, o quão grande, as cores. Mas além de fotos, alguns satélites também podem captar o som de cada planeta. Não só sons de planeta, mas como também o som do espaço, da Lua, do Sol. Sem mais enrolações, agora vamos escutar como é o som desses planetas. Então você aí de casa, aumente o volume ou coloque o seu fone de ouvido pra gente poder ouvir juntos. Primeiro barulho sem fone mesmo que eu escuto é o da Terra. Tá ali ó, fazendo um maior barulho ali ó. Tá tendo uma obra aqui do lado que não acaba nunca. Vamos então começar primeiro ouvindo o planeta Mercúrio. Mas é um avião? É. Que isso? Tem um leão lá dentro. Que loucura mano. Que isso? Que que você escutou? Eu escutei o... Máquinas agrícolas. Hum, um avião deve estar passando o ar né? Avião né? Esses sons galera, são ondas eletromagnéticas vindas do planeta Mercúrio. Mesmo sabendo que não se propaga o som no espaço, isso não quer dizer que não existe som lá. O som existe sim, só não se propaga. Então vamos continuar nosso vídeo e vamos para o próximo planeta. Vamos então agora escutar o som do planeta Vênus. Do som mano. Alienígena. Essa trombeta? Um berrante sabe? Aham. É o Sérgio. Você viu que ele tá parando? Tá. Ó. Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Ou será que é só repetição? Nossa, tá estranho né? Estranho mano. Parece que alguém tá tentando comer no IK né velho? Sei lá. Não para não. E é isso mesmo, será que faz? Não. E pausa aí, continua? Que loucura véi. Mais uma vez galera, o que estamos ouvindo não são exatamente sons que fazem lá, e sim as ondas eletromagnéticas emitidas pelo planeta. Que são captadas e convertidas em ondas sonoras. Então vamos agora escutar o próximo, que é a Terra. Nosso planeta Terra. Tem que ter um som. Vários né? As pessoas gritando. Mas baseado nessas mesmas ondas, vamos escutar como que seria se um outro planeta lá fora... Escutasse a Terra. Botasse uma sonda e pudesse captar o som do nosso planeta Terra. Ó, é bem mais calmo né? Ó, deve escutar tipo uma natureza. Os cantos dos passarinhos, não é? Não é não. Lá no fundo ó. Assim? Não é não. Gostou não. Ai, acabei de escutar. Escutou? Tipo dos vales né, deve ser, da natureza. Não, legal né mano? Bonito. Olha bonito o som da Terra. Calmo. Tipo abrindo abertura de jogo, sabe? Legal da Terra. Esse áudio que acabamos de ouvir, foi captado por um satélite próximo da Terra. Agora vamos ver um outro som da Terra, mas que dessa vez foi captado por um satélite que estava mais longe. Agora tá mais sombrio. Que isso? Quanto mais longe, véi. Mais distorce. Mais o som fica... Cagado. É distorcido, acho. É porque não chega totalmente. A velocidade do som deve alterar, entendeu? Que ele é captado. E a propagação dele é bem bosta né então? Cada vez. Som da Terra é épico. Não sei o que! Não sei o que! Política! Esse é o som da Terra. Agora vamos para o famoso Marte. Vamos ouvir o som que ele emite. Não, antes eu quero que você chuta mais ou menos. Como que vai ser o som? Eu acho que vai ficar... Eu to chutando né carai? Não faço ideia. Nunca fui para lá? Um fantasma. Que isso? Já carai? Já escutei um... Olha lá de novo. Não é isso mano? Sabe quando abre as portas do inferno? Tem os monstros lá. Isso não é bom não mano? Eu não vou para Marte não. Prefiro ficar na Terra. Olha! Risado aqui velho! Mano, tem alguém sofrendo. Olha! Que isso? Matelando a obra. Parece que tá arrastando alguma coisa mano. Tão fazendo obra lá em Marte mano. Não tem ninguém lá! Olha! De onde vem esses barulhos mano? Balançou o vidro aqui agora. Muito bizarro né mano? Nossa, o som mais diferente desses que a gente mostrou, eu acho que vai estar sendo o de Marte mano. Nossa, tá da hora mano. Parece trilha, não parece de filme mano? De filme de jogo de terror, sabe? O próximo planeta que temos na nossa lista para escutar o som é o Júpiter. O som produzido por Júpiter parece ser um dos sons mais tenebrosos do espaço. Pior que de Marte será? Vamos escutar. Parece que é um grito contínuo. Bem fino. Parece um violino. É som vento. Ah, eu achei o de Marte pior mano. Bem pior também. Bem pior. O próximo planeta agora galera, é Saturno. A joia do nosso sistema solar. Em Saturno também os áudios não são muito agradáveis. Vamos então ver o som que Saturno emite. Tá preparado? Tô. Vamos aí, um, dois, três e solta. Que isso mano? Parece o som de fundo de três, três, três. De alienígena. Que isso? Olha que louco. Nossa, tá sofrendo velho. Meu ouvido. Não tem barulho. Do nada tem barulho. Não tem barulho. Do nada tem. O barulho muda. O barulho diferente. Muito legal né mano. E esse som produzido em Saturno galera. São causadas graças as partículas vaporizadas entre os anéis do planeta. Que acaba criando esse som que parece trilha sonora de filme de ficção científica. Vamos pro próximo agora. Vamos para Urano. Oxi. Parece o barulho da nuvem voadora do Goku mano. Ela quando passa voando é tipo isso aí mano. Olha a repetição. Maior brisa mano. Tenebroso mano. Parece uma subiu né com vento. Com intermitência. Agora vamos para o próximo que é Netuno. Parece um avião. Uma turbina ó. Parece turbina de avião. Igualzinho mano. Vai explodir minha cabeça com isso. Não tenho relaxamento com isso não mano. É agonia. É parece um avião quando tá voando sabe. Tem gente que escuta isso aí pra relaxar mano. O de Saturno não dá não mano. Barulheira da porra. Esse tá suave. Tá gostosinho ainda mas. Da hora né galera. O que vocês estão achando? Estão gostando? Já deixa aí nos comentários. Mas relaxa que não acabou ainda não. Tem outros aqui. Então agora vamos escutar o som de Plutão. Tá chovendo. Oxi. WTF. Como assim? Tá tocando um sino. Nossa mano. Parece até a música do Pink Floyd velho. O som parece uma chiadeira de televisão. Ou uma chuva e depois vem um som mano. De sino? De sino. Estranho mano. Uma bagulho louca. Como se alguém tivesse tocando alguma coisa lá né. Galera até mesmo o som do sol foi captado. Claro que é uma distância bem longe né. Pra não danificar os aparelhos com o poder do sol. Nossa. Nossa. Parece que tá um choque né mano. Toma sol. Toma radiação. O poder dele velho. Nossa. Não remete a força. Com certeza. Poder. Tá ligado. Tá queimando aí os lasers. Os raios gamas. Massa mano. Que isso velho. Que loucão. E tem ainda um negócio. No fundo. Tá ligado. Acho que isso às vezes é até danificando o aparelho. Com certeza mano. Que louco mano. Umas ondas que ficou se repetindo né. O sol emite ondas como se fosse uma frequência. Que provavelmente é provocada pelo calor. O som só dos anéis de saturno. Louco. Vamos. Vamos ver. Começou as vozes. É o barulho das coisinhas voltando né. Que loucura mano. Muito louco. É um tipo de som que a gente nem sabe. Nem sabe nem descrever o que é. Ó. Conclusão. O da terra foi o mais suave. Mais legal. Melhorzinho. O de Marte. Me chamou muita atenção. Muito legal. O de Marte. O de Saturno. Que fez aquele barulho lá. Plutão. Plutão também. Da hora. E você. Qual som você gostou mais? Qual som você achou mais interessante? Qual o mais medo? Comente nos comentários. Lembrando galera que a gente mostrou pra vocês. Os sons dos planetas. Não necessariamente mostramos sons ou coisas que vem do espaço. Dá pra gente fazer um vídeo sobre os sons mais assustadores. Que foram captados do espaço. Se vocês quiserem também. Deixa o like. Vídeos assim com sons vocês gostam muito. Então deixa o like para ajudar. E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. No Whatsapp. Enfim. Pra outras pessoas assistirem também. E se você também tiver uma outra categoria de sons. Pra gente ouvir e descobrir junto com vocês. Deixa nos comentários a sugestão. É isso galera. Deixa aí nos comentários. E também se não é inscrito. Se inscreva aqui no canal. Demorou? E lembrando. Pra seguir a gente nas nossas redes sociais. Porque lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo. E aí se o YouTube tá meio bugado e não te avisa. A gente avisa lá. Veja o vídeo de ontem que saiu. E aguarde o vídeo de amanhã que vai sair também. Tá bom? Ficamos por aqui então galera. É isso tudo pessoal. Valeu. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.